Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar onde encontrar Chelsea Boot Eu já gravei dois vídeos aqui no canal sobre bota masculina, um inclusive é sobre Chelsea Boot Eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição do vídeo Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre onde você encontrar Chelsea Boot com preço, né? O preço nem tanto, né? Não vou garantir o preço Mas eu vou mostrar alguns lugares que você consegue encontrar Chelsea Boot Eu vou lá no shopping e aí eu vou gravar tudo pra vocês lá Eu lancei aí e eu encontrei esse modelo aqui, que ele é preto e ele é de camurça E não tinha o tamanho 40 E aí eu peguei a 39 pra colocar, 39 não, 38 E o tamanho dela ficou legal no pé, não ficou apertado Aqui ó, tô apertando e meu dedo começa aqui, então tá de boa Eu não achei o acabamento dela muito legal, tava dando uma olhada aqui na costura Na parte de baixo, enfim, não achei um acabamento legal, tem um monte de linha Enfim, mas não só essa questão da linha, porque linha a gente pega né e corta Mas enfim, não achei um acabamento muito legal aqui, tem uma linha vermelha Entendi também essa linha vermelha aqui não Mas é isso, esse é o modelo aqui da C&A Aqui ó, essa aqui que eu queria mostrar Tá vendo aqui ó, a junção do couro A costura aqui, aqui, não sei se no vídeo tá dando pra ver direito Mas aqui meio que tá levantando, tá vendo aqui Enfim, é isso aí Ah, o preço? Não falei o preço Deixa eu mostrar aqui 159 Então é isso, esse é o único modelo que eu encontrei aqui Agora eu tô na Renner, dá uma olhada nessa daqui que eu encontrei Muito maneira Curti demais, olha essa cor aqui E aí eu coloquei ela no pé E galera, olha só O tamanho quando for comprar, tem que ser sempre uma menor mesmo Que essa aqui é 40 E olha isso aqui O meu dedo começa aqui ó Então tranquilamente dava pra eu pegar uma 38 E aí eu dei uma olhada no acabamento dela Tipo, o acabamento dela é bem legal Curti bastante essa daqui E aí ó, o valor dessa é 159 159 Tem outros modelos ali Essa aqui é de camurça né E ali tem outros modelos Eu vou mostrar ali pra vocês Mas ó, até agora Foi uma das que eu mais curti Ah galera, ia aproveitar pra falar Essa meio invisível aqui ó Eu já gravei uma rapidinha de segunda aqui no canal Falando onde você consegue encontrar valor Onde fica na loja Que em alguns lugares elas ficam meio escondidas Mas enfim, vou deixar esse vídeo aqui no card Vá lá, dá uma olhada E agora bora ali que eu vou mostrar os outros modelos pra vocês Vamos lá, tem alguns modelos aqui Vou começar por esse aqui embaixo Que é o marrom Todos eles é da Vico Que é a mesma marca do outro Então a parte de dentro ó Todos eles são acolchoados E o acabamento é o mesmo estilo E aí tem só algumas poucas diferenças De um pro outro Tipo esse aqui ó O Vico tá vendo? Ele é mais achatado Do que aquele que eu coloquei E aí ó Tem essa daqui a preta Que ela também Ela ainda é mais achatada Esse camurça aqui Não sei não Achei ele meio duvidoso E eu não gostei desse detalhe dela aqui não Achei mais interessante e normal Sem ser com isso daqui Aqui em cima tem uma outra marrom É um pouco mais escura E o cano dela é um pouco Ai tá difícil porque elas estão grudadas ó O cano dela é um pouco maior É um pouco mais alto Do que as outras que eu tava mostrando aqui Gostei dessa daqui também Ah gente, tô esquecendo de mostrar o preço Calma aí Aquela primeira ó R$159 Essa daqui eu já mostrei Que é R$159 R$159 a preta Que eu mostrei aqui R$159 Tô achando que é tudo R$159 Deve ser né Vamos ver aqui a de cima Que eu tava mostrando Ó R$159 também Deixa eu mostrar essa daqui melhor Porque eu gostei dela Calma aí Detalhe que tem um monte de gente Me olhando com esse celular aqui no alto Essa bota aqui já caiu no chão Já peguei ela Então se você ainda não curtiu o vídeo Me dá uma moral aí Porque tô passando no débito E no crédito aqui é vergonha hein gente Mas deixa eu mostrar Cara Essa daqui eu curti bastante Tá vendo? Ela tem um cano um pouco mais alto Do que as outras Achei bem legal O acabamento ó Muito bom o acabamento dessas aqui Tem mais uma ali em cima Deixa eu mostrar o outro modelo Ah não tem não Acabou aqui É porque aquela lá de cima Eu achei que fosse Mas é outro modelo de bota Não é Chelsea Boot não Galera Galera Dessas que eu mostrei aqui na Rene Só essa daqui Que eu achei meio duvidosa Esse Essa camonça dela aqui Não achei muito interessante Também não gostei desse detalhe não Eu sei que o vídeo não é disso Mas se eu não perder o foco Eu não sou eu Cara Olha essa Essa Yellow Boot aqui Top demais Teve uma das outras lojas Que eu passei Que eu também vi outra Vi uma Yellow Boot maneira Mas se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Com Yellow Boot Work Boot Porque aqui eu tô vendo Uma outra também Enfim Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer Bora pra outra loja agora Cheguei aqui na Zara agora E cara Zara sendo Zara né Esse aqui é de couro Couro fake né Claro Mas Cara Muito tirado Acabamento Modelo Muito top Vamos ver o valor dela Eu não botei no pé Porque só tem 41 e 42 Então Não rola Meu número é 40 Ó 349 o valor dessa daqui Deve ter mais pela loja Deixa eu dar uma rodada aqui Achei essa daqui O tamanho dela é 40 E ela já é de camurça Com solada de borracha Curti demais essa daqui Só que aí o que acontece Eu coloquei E aí Cara Ela tá bem apertada Então no caso aqui na Zara Eu tenho que botar uma 41 Então tem que ser um número maior Nas outras lojas A gente viu que tem que ser um número menor E aqui a gente tá vendo Tem que ser um número maior Mas o acabamento dela é muito maneiro Opa Andando pela loja aqui Eu vi que tem umas outras Então bora lá Ah o valor dela Calma aí Então né Tá sem valor Mas eu vou voltar lá onde eu peguei E vou vendo uma outra Pera aí Galera Essa daqui eu vou ficar devendo valor Porque todas tiraram Deve ter mudado o preço Então essa eu vou ficar devendo valor Bora pra mostrar as outras Pra dar uma olhada nessa daqui Ela é clara Estilo aquela Que eu coloquei lá na Rene Mas sem comparação né Até o peso dela Ela é mais pesada O acabamento Sinistro demais Muito maneiro essa daqui E o valor dela 299 300 reais né Achei mais essa daqui Cara Que maneiro Olha só Ela tem uma textura Acho que dá pra ver Se eu botar na luz Olha só Tá vendo Caraca Essa daqui Ela é muito irada E ela tem esse detalhe Aqui no elástico Na lateral Que é diferente Tá vendo Além dele ser quadrado Aqui Ele é mais largo Galera Curti demais E a ponta dela também O bico dela Aqui ó Tá vendo É redondinho Tá vendo As outras Como que eu vou explicar É um redondo Meio quadrado Essa daqui As outras são Bem redondas Tá vendo Curti demais Ela dá até um brilho Aqui na luz Maneiríssima essa daqui Vamos ver o preço Calma aí 299 Essa daqui Bora caçar aí Pra ver se tem mais alguma Achei mais uma Dá uma olhada nessa daqui Ela é de camurça Mas ela Ela tem uma pegada bem Como que eu vou dizer Bem country Não sei dizer o que que é Acredito que são as cores Tá vendo Camurça dela Claro Com esse elástico aqui Mais escuro Muito maneira essa daqui E dá uma olhada aqui Que eu falei No bico dela Em relação àquela outra Que eu falei Tá pegando minha sombra Aqui no universo Tá vendo aqui ó Essa aqui é redondinha A outra é meio quadrada Deixa eu levar lá junto Da outra pra vocês verem Pera aí Aqui Tá vendo Essa daqui ó Ela é meio quadrada E aquela outra lá Já é mais redonda Tá vendo Foi essa a diferença Que eu falei E aí no perfil Delas de lado Dá maior diferença Isso ó Aquela lá acaba Acho que é por isso Que eu falei Que aquela lá Tem um estilo mais country Porque também O solado dela É mais baixo Tá vendo Aqui a sola é fininha Essa daqui E as outras Que eu tô mostrando A sola já é mais grossa Vou botar ela no lugar O valor dela é 349 De todas então Ela é a mais cara Essa daqui Mas realmente Esse camoço aqui Tá top Galera De Chelsea Boots Foram só aquelas Mas eu preciso Sai do foco Mais uma vez Dá uma olhada Nesse tênis aqui Que irado E eu saindo do foco Né Mas cara Tá com muito Dead Snickers maneiro Se vocês quiserem Que eu faça outro vídeo Sobre os Dead Snickers Aqui da Zara Comenta aí Porque ó Só dá uma passada aqui Tá sinistra A coisa aqui Como eu sei Que vocês vão me perguntar Deixa eu já ver logo o valor Ó Tá aí 299 Não consegui finalizar O vídeo ontem Eu cheguei muito cansado Então tô finalizando Aqui hoje E aí é o seguinte Essas Chelsea Boots Que eu mostrei aqui no vídeo Foram as que eu encontrei No shopping Na loja de departamento Que são as lojas Que tem né Em grande parte do Brasil Então por isso Foram essas lojas Que eu fui Que é como eu costumo Fazer aqui no canal E assim A minha sugestão Se eu fosse comprar Uma Chelsea Boots Agora Ou eu compraria Uma da Zara Ou uma da Renner Que eu gostei do acabamento Gostei do tipo Do material Então A minha sugestão Era uma Chelsea Boots Seria uma Chelsea Boots De uma dessas duas lojas Me diz aqui nos comentários Se você tem alguma loja Alguma bota de loja De departamento Galera Acabei de acordar Tá Então por isso Que eu tô embolando As palavras aqui Eu tô Eu já tomei pré-treino Tudo pra ir treinar Mas eu quero finalizar Esse vídeo aqui Antes de treinar Então por isso Que eu tô me embolando Nas palavras Mas é isso Me diz aqui nos comentários Se você tem uma bota Uma Chelsea Boots De loja de departamento Ou algum outro tipo De bota Que seja de loja de departamento Diz aqui qual é a sua opinião O que você acha O que você tem achado Da bota que você tem Se ela tem um bom Uma durabilidade legal Enfim Isso é bom Tanto pra mim Quanto pras pessoas Que estão procurando Pra comprar e tal Dá uma olhada aqui nos comentários Vê qual é a opinião O relato da galera E galera Alguma parada Que eu queria dizer Galera, galera, galera Uma parada Que eu queria dizer É o seguinte Se vocês tiverem alguma coisa Pra complementar Nesse vídeo Ou qualquer outro vídeo Que eu posto aqui no canal Pode deixar aqui nos comentários Eu não me importo Às vezes eu esqueço De falar alguma coisa Ou é algum detalhe Que passou desapercebido Por mim Então vocês podem deixar Aqui nos comentários Não tem problema nenhum Eu não acho ruim Então se você tem Alguma coisa pra acrescentar Pode usar aqui os comentários Pra acrescentar O que você acha Que faltou no vídeo Ou alguma coisa Que você achou legal Que eu falei no vídeo Enfim É isso Eu espero que Ter ajudado vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo E curtido E curtido também Beleza? Então é isso aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Que isso me ajuda demais Até o próximo vídeo Agora fui Que eu vou correr Tchau Tchau